olha gente que bonito que tá aqui o pessoal tá limpando a beirada aqui tá ficando tão bonita espero que eles limpem mais bem né tá ficando bom mas choveu e a água já está secando de novo é isso olha lá aparecendo do fundo até que medo de roubar o celular aqui acho que eles vão limpar só ao redor da ponte só pra vocês verem acho que alguém veio aqui roçou só ao redor da ponte que é onde a gente passa aqui ficou bom até ficou bem limpinho eu tinha medo de gente amoitada aqui assustar a gente ficou bem legal é um carreiro da gente passar mas passa motoqueiro também é bem gostoso aqui de passar não gostoso não é bem tranquilo pra passar graças a deus eu nunca vi nada mas hoje eu tava com medo eu tava vindo de um homem catador de latinha ali parece que tava meio bêbado ele não era não tinha impressão de normal dele jogou o saco de latinha veio rápido meu lado aí eu andei rápido e olhando pra trás daí ele voltou fiquei com medo mas é a primeira vez nunca tinha acontecido eu ver gente se pra me assustasse não mas não chegou até perdinho não quando ele viu que eu comecei a correr ele voltou lá parecendo ficou limpinho lá eu tô a ver gente se vê que ela veio lá não. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver.